Questão 32. Quase fechando aqui, então, a parte de geografia já, hein? Bora lá. Questão maior, hein, Saulo? Nossa, é. Conforme para a primeira, né? Bem... E essa aqui, para quem está acostumado, ah, não, prova da ESA é decoreba. Ah, não, prova da ESA é coisinha pontual. Não. Está mudando. Está mudando. Está mudando. Presta atenção. Então, olha só. Questão aqui, lembrando que nós estamos corrigindo a versão C, tá? Questão 32. O primeiro pelotão da 2ª Companhia de Fuzileiros do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha deslocar-se-á para o... Ah, e aqui, ó, puta merda também. Um baita texto. Aqui meteu o Enem. O que eu preciso? Vou cortar para vocês, tá? Ele vai falar para a gente aqui, ó. Ó o comando. O referido estágio terá duração de duas semanas. E ele já traz, ó. O tipo de clima predominante no estado de Pernambuco é o clima tropical semiárido. Trouxe. Pronto, tá? E aí, opa, volta. E aí ele fala. Que apresenta as seguintes características. Então, ó. Lindo. Aqui está um esqueminha, que é o esqueminha da aula. Qual que... E vocês, na revisão de véspera, nós fizemos uma tabela que tem as mesmas informações. O que tinha que bater o olho? Todais pluviométricos baixos, tá? E irregularidade das precipitações. Isso é o mais importante em termos de clima semiárido. Sim. Certo? Exato. E aqui ele vem tentando buscar confundir você com outros climas que a gente até consegue perceber próximo ali à região nordeste. Então, letra A traz o seguinte. É o clima mais representativo do Brasil. Não, é o clima mais representativo do Brasil. Já podemos fechar por aqui, tá? Nós vamos ter mais representativo como clima tropical, tá? Não o semiárido, mas o tropical e típico. Ou típico continental, né? Como queira. Perfeito. Abrange maior parte da região nordeste e apresenta as seguintes características. Existência de duas estações. Duas estações marcadas é o clima tropical, que não é a grande característica do semiárido. Acabei de mostrar pra você aqui. A gente montou e já deixou esqueminha aqui. Nós estamos falando de chuvas que estão concentradas durante um período e muito tempo sem chover. Então, é irregularidade, tá? Letra B. É o clima brasileiro com o menor índice pluviométrico anual. Perfeito. O que causa o problema da estiagem. Perfeito. Há uma má distribuição, ó, ó, má distribuição, ó, irregularidade. Há uma má distribuição das chuvas, que estão concentradas em alguns meses do ano. As médias térmicas estão ao longo, é, ao torno de 28 graus Celsius e as temperaturas são elevadas e possuem baixa umidade do ar ao longo do ano. Quente e seco. A alternativa B é o nosso gabarito. Erros das próximas. C. Apresenta chuvas concentradas no inverno e as médias térmicas elevadas. Essa chuva concentrada no inverno é o que só o Demetrio, só o Demetrio fala isso na bibliografia, ele vai chamar de clima tropical atlântico. Só ele fala. Vocês sabem que o Demetrio é cheio de graça, né? Então, só ele fala. E não é. É aquela parte do litoral oriental do Nordeste, tá bom? Letra D. Sofre grande influência anual da massa tropical atlântica. Pô, aqui já ficou um pouco exagerado também, né? Sim, sim. Grande influência, duvidoso. Pois é. Mas aí fica pior depois, ó. É assim. Nessa estação, o litoral nordestino já deu. O encontro da massa tropical atlântica com a massa polar de ar frio provoca chuvas frontais. Isso vai acontecer? Isso vai acontecer. Mas é nesse clima aqui, ó. No tropical atlântico e não no semiárido. Letra D. Sofre grande influência da massa tropical atlântica, que é quente humilde no inverno. A massa polar atlântica é responsável pelas baixas temperaturas e pelas geadas que costumam ocorrer nessa época. Geada é na porção dos planaltos, tá? Que a massa polar atlântica vai se dividir em três lá. Então não chega lá no semiárido. Letra E. A elevada taxa de umidade. Já paro por aqui, né? O nome do clima é semiárido. Então, não, né? Não. Perfeito? Alternativa correta aqui, então. Alternativa B.